Sabe qual é a diferença entre poema e poesia? O poema é um gênero textual organizado em versos e estrofes, e na maioria das vezes tem rima. E a poesia é uma linguagem artística, é uma atmosfera que a gente sente enquanto está lendo um poema. Só que pode haver poesia também em outros textos além do poema. Pode haver poesia nos textos em prosa, num filme, numa fotografia, no teatro, etc. Então grava isso. Poema é o texto organizado em versos e estrofes, é a estrutura. E poesia é aquele clima que a gente sente enquanto está diante de uma obra artística, repleta de sentimentos e emoções. Se inscreve no canal para mais dicas como essa.